A mais antiga e atualmente a única plantação de chá na Europa está localizada na ilha de São Miguel, nos Açores. Desde 1883 que a Gurriana produz chá de primeira classe, reconhecido um pouco por todo o mundo. Um negócio de família que começou quando Hermelinda Gago da Câmara e o seu filho José Honorato abriram a fábrica e venderam a primeira produção de chá com o nome Gurriana. A Gurriana começou com o final, havia aqui uma plantação de laranja, a laranja teve o seu final por causa de uma doença que a laranja teve e a minha quinta avó, nas suas terras mais altas, pôs o chá. Trabalham cerca de 40 pessoas nas plantações de chá Gurriana. São centenas de quilómetros de plantações e não são usados herbicidas, pesticidas ou quaisquer outros químicos. O chá, verde e preto, é um produto 100% orgânico e é produzido desta forma às gerações, recorrendo ainda às máquinas Marshall originais, datadas de 1840. Na parte agrícola, as folhas são colhidas, de abril até outubro. No resto do ano, porque a parte agrícola tem muita mão de obra, no resto do ano tem-se limpar, mudar, abrir os carréis. Depois da folha ser colhida, vem aqui para a fábrica, então começa a parte industrial. Primeiro a folha é murcha, para depois vir a ser enrolada. Nós fazemos o chá da maneira ortodoxa, em que as folhas são constantemente separadas. Depois de enroladas, o chá preto, a folha vai oxidar e depois é separado o orange, o picô e o broca. Enquanto o chá verde há por uma máquina a vapor, onde o processo de oxidação é travado e depois então segue-se a secagem. Anualmente são produzidas entre 30 a 40 toneladas de chá. Entre o chá preto e o verde, a gorriana oferece diversos tipos de produtos prontos a desfrutar no aconchego da sua casa, numa esplanada ou até mesmo nas instalações do chá gorriana. Nós produzimos chá preto e chá verde. Entre o chá preto nós temos o orange picô, que é a primeira folha, um chá preto e mais aromático, a segunda folha é o chá picô, que é uma folha ainda jovem, mas com mais maturação, dá um chá com grande corpo, forte. Depois, enquanto o orange, é um chá de sabores delicados. A seguir temos a broken leaf, que é uma folha maior, mais velhinha, mas por ser mais velhinha não é menos importante. Visitada anualmente por milhares de pessoas, a gorriana, enquanto plantação, fábrica e museu, tornou-se paragem obrigatória para quem visita a Ilha Verde. Estes chás açorianos são exportados para o Canadá, Alemanha, França, Polónia, Espanha e Áustria, entre outros países. O selo Marca Açores certifica este produto como sendo autêntico, de qualidade e açoriano. Marca Açores, para mim, é uma identidade. É aquilo que nos identifica como ser açorianos. Nós somos nove ilhas, no meio aqui do oceano, entre a América e a Europa. Somos pequenos, mas temos produtos de grande qualidade. E a Marca Açores, o que nos define a natureza, o mar, e é isso que eu sou. Dentro da Marca Açores, o nosso chá é um chá único, que fica no Atlântico, que tem o mar ao lado. Por isso, para mim, a Marca Açores é a nossa identidade açoriana, o nosso selo açoriano. Regressamos na próxima semana para lhe apresentar mais uma empresa açoriana. Aqui o melhor cedo se criou Amor e saber viver a aventura São assim os seus autores Que a natureza certificou Terra e gente que perdura Tudo isto é marca Aqui o melhor cedo se criou Amor e saber viver a aventura São assim os seus autores Que a natureza certificou Terra e gente que perdura Tudo isto é marca E a gente que... Como ficou ... Legenda Adriana Zanotto